E a gente já começa falando de saúde. Hoje sobre as varizes que atingem aí 7 em cada 10 pessoas. E quem veio participar do nosso bate-papo é o doutor Francisco Moreira, angiologista. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, Monser. Obrigada pela presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Varizes, então, né? Um assunto que gera tanto interesse, que atinge tantas pessoas. O que são essas veinhas dilatadas? Explica pra gente. Assim, por definição, varize é uma veia permanentemente dilatada, tortuosa e com perda de função. E aí essas perdas de funções é que vão trazer os problemas futuros daí. Tá. Quais são as causas dela? Existe uma tendência do ser humano em ter varize por ser bípede. Nós andamos em duas pernas, nós somos bípedes. Então o nosso sistema venoso não evoluiu da mesma forma como evoluíram os outros sistemas. E por essa razão, nós temos dificuldade em ter o retorno venoso. Você imagina que o sangue tem que voltar do seu pé pro seu coração contra a ação da gravidade. Então nós precisamos ter mecanismos que propiciam esse retorno venoso. E às vezes, as pessoas que têm varize não têm esse mecanismo tão desenvolvido, tão evoluído, quanto outros que não têm. E por isso elas ocorrem. Entendi, mas a maior causa dá pra dizer então que ela é genética? É, é uma tendência genética e daí a gênese da varize vai acontecer pelos fatores desencadiantes. Você tem uma predisposição e tem os fatores desencadiantes. Gravidez, o hormônio feminino, obesidade, sedentarismo, tudo isso são os fatores desencadiantes. Por que durante a gravidez elas aparecem mais? Até pela condição da mudança hormonal e pela própria, existe alguma controvérsia sobre isso com relação à compressão do útero sobre as veias pélvicas, dificultando o retorno venoso. Mas a grande, a grande, o grande desenvolvimento de varize ocorre pela mudança hormonal e também aí pela compressão. Tá certo. Quem quiser aproveitar que o doutor Francisco tá aqui e mandar uma pergunta pelo WhatsApp, também pode mandar, viu? Anota aí, 988-846-107, tá aparecendo aqui na sua tela. Doutor, vamos lá então, continuar falando sobre as varizes. Aparecem com mais frequência, a gente sabe, nas mulheres, muito mais do que nos homens, né? Mas aí tem gente que fica em dúvida e fala, poxa, eu sou tão nova, já tenho varize, com aquela falsa ideia de que só acomete pessoas idosas. Tá errado, né? Não, não, tá errado, né? As varizes, realmente, elas acometem 4 mulheres pra um homem, né? E pelas próprias condições desencadeãs que eu já citei antes, a gravidez, os hormônios femininos, né? Mas elas acontecem desde a puberdade, pode acontecer. Já operei uma menina de 12 anos. 12 anos? 12 anos, porque ela realmente, nem educação física ela fazia, por vergonha das pernas que apareciam muito. E graças a Deus ela não voltou mais, então acho que tá bem. Acho que tá bem, né, doutor? Mas aí, é claro, tem essa questão estética, né, que acaba incomodando muito, porque ainda mais que é bem branquinha, fica ali com aquelas veias roxinhas, vermelhinhas, às vezes aparecendo. Mas vai muito além disso, né, os riscos que as varizes podem oferecer pra saúde. É, as varizes, elas são, eu sempre digo pros meus pacientes que as varizes não param de evoluir. E sempre evoluem pra pior. Então, por isso que nós indicamos a cirurgia o mais precoce possível, pra evitar as complicações. Quando você opera varize, você tem um resultado, que é até um bom resultado estético. Quando você opera complicação de varize, o resultado daí já não é tão bom e nem é tão bom esteticamente. Quais seriam essas complicações, doutor? As complicações, a complicação mais temida é a úlcera varicosa, né. Mas, antes disso acontecer, a pessoa tem muito peso, muito cansaço nas pernas, dificuldade, chegar no final do período de trabalho, de ficar em pé, aparecem manchas na pele, as varizes vão provocando uma estase sanguínea e essa estase sanguínea provoca uma pigmentação da pele. Vai fazendo o endurecimento da pele, produzindo eczema, que é uma inflamação crônica, com muito prurígado, muita coceira. Então, todas essas são evoluções da varize até chegar no final, que é a úlcera, que é a mais temida. Que aí, isso que você estava dizendo, que pra operar uma úlcera é muito mais complicado do que você operar... Operar a complicação. Operar a complicação é muito pior. E, às vezes, você nem consegue operar na vigência de uma úlcera. Então, você tem que primeiro tratar, cicatrizar essa úlcera, pra depois operar. Quem, então, já tem aquele começo, começando a parecer aquelas venhas, já é bom procurar um especialista, né? Sim, procura um angiologista que ele vai te orientar, vai te orientar, inclusive, na contenção elástica, na tal meia elástica, que é excelente pra diminuir a evolução das varizes e tentar prever uma recidiva depois dos casos operados. Doutor, dá pra dizer que quem, por exemplo, começou a ter já muito nova varizes, vai continuar tendo, obrigatoriamente, pra sempre, essa evolução? Ou, num momento, ela pode estagnar? Não, não obrigatoriamente. Ela tratando e você tendo um bom resultado cirúrgico, ela praticamente... É difícil a gente falar em cura de varizes, porque a gente não consegue curar a tendência da pessoa em ter. Mas uma pessoa que opere, que faça os cuidados como tem que ser, pratica esportes, usa contenção elástica, controla o peso, então, a possibilidade de ter outras varizes diminui, diminui bastante. Tá aí. Tem pergunta do pessoal de casa, é isso? Estão me avisando por aqui, vamos dar uma olhadinha o que chegou da Célia Rodrigues. Eu tenho muita dor nas pernas. Será que essa dor pode ser causada por varizes? Como identificar o aparecimento delas, doutor? Então, essa dor, dor nas pernas, é um capítulo dentro da medicina. Você tem várias, várias causas de dor nas pernas. Uma delas é a varize. É a varize. Então, vale a pena realmente fazer uma avaliação, você passar pela avaliação de um angiologista, porque ele vai dizer se suas dores são devidas às varizes ou se há alguma outra causa e daí ele te orienta o que fazer. Ela até perguntou ali como identificar, né? Eu acho que ela tem que parar e olhar mesmo se tem as veinhas, se ela consegue ver. Ela tem um espelho, ela vai ver lá veias dilatadas e tortuosas, né? E isso são as varizes. Mas nem sempre as varizes causam dor. Às vezes você tem paciente com varizes calibrosas, imensas e não sentem dor. E tem outros pacientes que só pelo fato de estar em pé tem dor. Só o fato de estar em pé produz dor. Então, essa avaliação tem que ser feita, porque aí o tratamento realmente é a contenção elástica e a melhora é absurda de boa. Absurda. Então, tá aí, Célia. É bom procurar um angiologista ali para tirar essa dúvida na prática ali, né? Mais certeira. Tem mais uma pergunta aqui? Vamos dar uma olhadinha. Bianca, eu não tenho varizes, eu tenho vazinhos pequenos. Eu posso fazer cirurgia? Eu já fiz aplicação com glicose e aplicação a laser e não adiantou nada. O que a gente pode falar para a Bianca? Esse é o tratamento estético. Realmente, a pessoa tem que tomar muito cuidado com quem faz, né? Com quem faz. Sempre procure, de preferência, um angiologista. A reação ao tratamento estético depende de cada pessoa. Depende de como são esses vasos, da velocidade, do fluxo do sangue nesses vazinhos. Então, tem vários fatores que entram no sucesso ou em sucesso desse tratamento. E realmente, de novo, é o angiologista que pode te dizer. Até nas aplicações que ela falou aqui, muita gente diz que ela tem um tempo de vida útil ali. Porque ela pode desaparecer por um tempo, mas ela vai voltar a aparecer. Não, esse termo não é o correto. Voltar. Aparece em outras. Outras? Aquela ali que foi e... Ah, entendi. E geralmente nas mesmas regiões. Mas são outras veinhas. São outras que o nome científico é telangiectasia. Aquelas que secam, não tem como porque elas cicatrizam. A aplicação provoca uma cicatrização da veinha. Ela não volta. Então, no caso da Bianca, que são outras que estão aparecendo? Provavelmente. São outras. Para ela, então, valeria essa cirurgia, doutor? Não, depende se ela tem indicação. Se ela tiver uma veia nutridora que está mantendo essas veinhas menores, aí tem que tirar essa veinha nutridora. Realmente tem que tirar cirurgicamente. E é uma pequena cirurgia que, às vezes, dá para fazer com necessidade local. Agora, por isso é que tem que ser avaliado. Sempre, né? Sempre procurar um especialista da área que vai ser a melhor opção, né, doutor? Sem dúvida. Doutor Francisco Moreira, angiologista, está falando com a gente sobre varízes. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima. Até a próxima.